Eu vou te falar que quando eu comecei a namorar o Rodrigo, eu olhava pra ele e falava meu Deus, isso parece uma seita, que absurdo, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, tá? Eu não sou uma pessoa que você olha pra mim e vai falar um negócio e eu, nossa, porque é assim. Não, eu vou atrás, eu pesquiso, eu gosto, eu questiono. E quando eu via o Rodrigo, porque o Rodrigo, meu Deus do céu, né? É a Grace Barr e eu depois, tá? E aí eu falava, cara, o que que é isso? Meu Deus, não é assim. E aí eu tive a oportunidade de ir pra Florianópolis e conhecer o mestre. E eu vejo a ação, né? A gente fala, hoje em dia, a rede social, o falar é muito fácil sentar aqui e pintar cor de rosa pra vocês, né? Mas eu sempre observo que as pessoas fazem o resultado do que tá acontecendo, entende a diferença? Sim. Eu vou usar o exemplo do jiu-jitsu feminino. A pessoa fala que apoia o jiu-jitsu feminino e não tem 10 alunas. A pessoa fala que é pioneira no jiu-jitsu feminino, nunca formou uma faixa preta. Tipo, as pessoas precisam ter resposta no trabalho. O mestre tem. Eu fiquei perto dele e hoje eu tenho a possibilidade, graças ao Rodrigo, de estar sempre muito próximo ao mestre. E ele é um cara surreal. Ele sempre tá de chinelo, ele é simples. Humilde assim, né? Ele, meu, uma vez a gente foi almoçar, a gente de carona no carro dele, por Deus do céu, ele foi dando dinheiro da academia até o restaurante. Não que é assistencialismo, não é isso, mas ele entende que, cara, o cara não tá tendo aquela oportunidade e ele vai ajudar. Ele ajuda uma galera que você não tem ideia. Ele tem um coração massa e ele tem uma mentalidade lá na frente, assim. Eu gosto, eu gosto, ele estuda muito. Eu acho, é um cara que tá se propondo... Nossa, falando assim, é um cara, pelo amor de Deus. Ele tá se propondo, por exemplo, pra mulheres, o jiu-jitsu pra mulheres. Ele entende da onde veio, ele entende a ninhagem, ele entende e ele tá buscando estudar. A gente fez agora o Camp Feminino, 150 mulheres lá. Três dias de evento, acho que nunca existiu, nunca aconteceu um evento de três dias com 150 mulheres no tatame. E eu tenho certeza que ele foi estudar, porque ele tinha coisas da história sobre a mulher. Ou seja, você acha que ele precisa fazer isso? Não precisa. Ele não se acomodou, né, com o trabalho. Não, ele é disposto, ele é disposto, ele é disposto a entender o tempo de agora. Ele já tá no tempo lá na frente, o GB Online já existe há muito tempo. Agora a galera tá falando online, ele já fazia isso. Então ele sempre foi muito visionário. E ele é um cara que ajuda. Eu acho que se eu chegasse lá e fosse só comercial, meu relacionamento com o Rodrigo nem ia dar certo, né? Mas ele é um cara que se propõe a mudar a vida das pessoas de fato. E ninguém me contou, né? Então eu vejo... Tem um bom coração, né? É. Ele tá aí, ele procura, ele segue essa busca pela evolução muito forte. E fala que ele é sinistro também, né? Caramba! Eu fui fazer sauna, a gente foi fazer sauna, eu olhei pra ele e falei, que vergonha, cara. Ele tá inteiraço, né? A idade dele, é, carcaço, tá? Interaço, e treino com ele. Meu filho, não deixa chegar na montada. Chegou na montada, você dá o braço, ele não vai no braço. E você, pelo amor de Deus, pega meu braço. Ele pega logo, né? Eu quero sair desse suporco, tá? Cara, ele é incrível. Ele é um ser humano incrível. E ninguém me contou, isso é irado, né? Ele é um ser humano incrível.